Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Obrigado, presidente. Vou direto ao assunto. Acho que não preciso nem me apresentar, que o ministro já deve saber quem eu sou, apesar de, no início, dizer que não sabia nem que eu existia. Vamos lá. Eu vou falar sobre o dia 8 de janeiro e eu tenho acompanhado as entrevistas do ministro, que ele diz que um dos fatos é que ele não tem controle sobre a Força Nacional. E aqui, no artigo 4, fala o seguinte. O ministro da Justiça exercerá a supervisão dos órgãos da administração federal, direta e indireta, integrantes ou vinculados ao Ministério, mediante os atos de orientação, coordenação e controle das atividades de cada qual com o apoio dos órgãos centrais. O seu objetivo central é garantir o direito político, o direito da segurança pública e do devido cumprimento da Constituição. É uma integração entre os estados federativos e a União, passando a prestar apoio aos órgãos de segurança federais, estaduais e do Distrito Federal, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso precise da Força Nacional. Bom, eu já deixei claro, vou só reforçar aqui, que o relatório da ABIN a qual tive acesso e conseguimos fazer a quebra do sigilo dele, logo, logo vai estar aí para toda a sociedade ver. Ficou muito claro que, em momento algum, o relatório cita a possibilidade de uma manifestação pacífica. pelo contrário, ela é super detalhista, desde o dia 2, 3, 4, 5, 6, dando até a NTT e a inteligência da Polícia Rodoviária Federal, monitorando junto com a ABIN. E esse documento, diariamente, chegava para o GSI e para o Ministério da Justiça, a qual reportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então, no gabinete à tarde, uma hora o senhor fala que esteve, outra hora fala que não esteve, que agora é fake news, e eu depois vou mostrar um vídeo. E no vídeo você diz, é palavra tua, de que você realmente estava lá, levou 20 e poucos minutos para chegar, mas se contradiz quando disse que tinham poucas pessoas subindo a rampa. Se tivesse poucas pessoas, por que então sair num domingo? Bom, eu estou falando, acho que é para a parede. Presidente, se o senhor puder me dar mais um tempo, porque o ministro não está prestando atenção. É, ele não está prestando atenção, a pergunta é para ele. Ô, senador, senador, vamos avançar. Eu estou pensando rápido com as perguntas, mas o ministro, nem por educação, está prestando atenção? Não, o ministro estava consultando aqui a mesa. Se ele não puder conversar com o presidente, eu só quero que ele fique... Mas então que conversa no intervalo, presidente. Já que o tempo foi pego ali, o pessoal da situação, não vamos tumultuar isso aqui, não? Não, eu estou sendo... Porque aqui não é a CPMI ainda. É, vamos lá, eu só queria retomar o tempo... Não, eu gostaria que o senhor... E que o ministro prestasse atenção. Não, não, o ministro... Ah, não é para prestar atenção? Amigo, o senhor vai falar, ou o senhor está querendo chamar atenção? Porque isso não é normal. Claro que não é normal. O senhor ficar chamando a atenção do ministro, ficar chamando o presidente... O senhor está aqui à disposição para as nossas perguntas. Ele está ouvindo, ele apenas se dirigiu ao presidente rapidamente. Ele não pode deixar de te ouvir, não. Vamos ver qual é, para eu poder continuar as perguntas. Siga, siga. É porque eu estou lendo. Eu estou lendo. Aí não dá, amiga. Deixa eu te... Quem está querendo tumulto aqui são vocês. Vamos lá. Então, no gabinete que o senhor teve à tarde, no seu gabinete, você deixa claro que você olhou tudo, viu toda a movimentação, que eram poucos manifestantes. Por ser pouco manifestantes, você não se preocupou, mas na outra entrevista disse que quase teve um infarto. E aí depois disse que estava reportando ao presidente Lula sobre tudo que estava acontecendo. E o relatório da Abin cita isso também. Bom, a Força Nacional foi dispensada no dia anterior, como também a Guarda Presidencial e todas as outras unidades, como a Polícia de Choque, do DF, para então poder fazer a prevenção, porque no relatório da Abin, não tem como o senhor dizer que não teve acesso, em nenhum momento era citado que a manifestação seria pacífica. A todo momento era dito que teria a depredação e a tentativa de tomar o poder. Bom, então nós temos aqui a questão da parada dos ônibus, enganaram idosos e idosas, dizendo que era para levar para a rodoviária, entraram no ônibus, colocaram esse pessoal no ônibus e levaram todo mundo para o galpão da Polícia Federal. Eu estive lá pessoalmente, mas ninguém aqui esteve lá pessoalmente. Bom, e o relatório do interventor Ricardo Capelli, em momento algum, quando ele concluiu, ele citou ministros e presidente. E aí, de cara, eu trabalho com isso há 30 anos, eu sabia que ele estava tentando blindar ministros e presidente. Mais um minuto para o senhor. Vamos lá. Não, não, não. Então, eu quero, para poder só encerrar, porque como ele sempre diz que esteve, não esteve, teve infarto, quase não teve infarto, não pediu à Força Nacional porque não foi solicitada, e etc., toda hora se contradizendo, eu queria que pudesse botar o vídeo. E aí eu quero encerrar com um minuto. Gente... Eu já lhe dei um minuto. Então. Eu já lhe dei um minuto. Não, eu não sei nem o tempo que eu... Presidente, quando teve aqui o presidente do Banco Central, o senador ficou 20 minutos aqui fazendo palestra. Flávio, nós temos um orador aí. Senhor presidente, são segundos o vídeo. Eu vou lhe dar um minuto. Se puder passar o vídeo. Por favor, vamos passar. Vai. Senadora, senadora. Vamos garantir a palavra. Vai, Elisiane. Isso. Pode passar. Não, ele tem... Chego aqui nessa janela e me der pronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali próximo ali às cúpulas do Congresso Câmara Nacional. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi o presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio. Pronto, tá bom. Para fazer um presenteio. Eu não era nem esse vídeo aqui, porque eu mostrava a imagem do número de pessoas que estavam subindo a rampa. Senhor, eu coloco a questão do presidente. Tinha ciência. Concluo. E eu sempre disse isso para todos vocês, desde o dia 9 de janeiro. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Aqui não é a CPMI. Eu tenho todo o material aqui comprovando tudo e mais outras coisas que eu vou apresentar na CPMI. E eu espero que o ministro seja, então, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o ministro André Mendonça. André Mendonça, não. Não, o Anderson Torres. Porque o Anderson Torres nem aqui no Brasil estava. E o ministro, o G. Dias, que todo mundo dizia que não sabia de nada, apareceu nas imagens. Daqui a pouquinho, gente, questão de tempo, vocês vão ver imagens do ministro Flávio Dino também nas instalações durante o período. Muito obrigado pela sua participação. Em relação ao último senador, do que eu consegui entender, ele fala, a Força Nacional foi dispensada. Não, não foi dispensada. É o contrário do que o senhor afirma. Relatório da BIM. Eu recebi relatório da BIM. Eu já disse, eu vou dizer mais uma vez, eu não recebi relatório da BIM. O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então, não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou. Claro que ele já sabia. É porque em Araraquada tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer. Que o senhor cortou ali o vidro. Que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto. É exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não tem suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais. Aí eu não posso ir na sua rede social. Do Flávio eu vou. Se dedicado a vidas difumatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto